Sublime Sublime Como folha pra enrolar Sensível Feito herói que vai matar Serpente Me ganha até num olhar Valente Me ama até me gastar E eu que sou sem juízo Danço feito irresponsável Sugada num redemoinho De um louco indomável Preso em correntes invisíveis Só vejo você Em alta velocidade Vejo o tempo render E quando eu te toco Vejo tudo tremer No céu no inferno Tenho tudo em você Te odeio por tudo que vive com você Termino te amando E quando eu te toco Vejo tudo tremer No céu no inferno Tenho tudo em você Te odeio por tudo que vive com você Termino te amando Eu que sou sem juízo Danço feito irresponsável Te odeio por tudo que vive com a minha vida E quando eu te toco vejo tudo tremer Meu céu no inferno tenho tudo em você Te odeio por tudo que vivi com você Termino te amando E quando eu te toco vejo tudo tremer Meu céu no inferno tenho tudo em você Te odeio por tudo que vivi com você Termino te amando E quando eu te toco vejo tudo tremer Meu céu no inferno tenho tudo em você Te odeio por tudo que vivi com você Termino te amando E quando eu te toco vejo tudo tremer Meu céu, meu inferno, tenho tudo em você Te odeio por tudo que vive por você Termino te amando E quando eu te toco vejo tudo tremer Eu te toco vejo tudo tremer